Achei que você tem graça, não é? Você ganhou 1? Você ganhou 1? Você joga 1? Tá, mas aí ganhou 1? Como é que é? Você jogou 1? Opa! ... Seja com essa! ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?